Por que morrem as flores? Por que morrem as crianças? Não há lugar para o acaso na existência humana. Deus não é um jogador de dados a distribuir alegria e tristeza, felicidade e infelicidade, saúde e enfermidade, vida e morte, aleatoriamente. Existem leis instituídas pelo Criador que disciplinam a evolução de suas criaturas, oferecendo-lhes experiências compatíveis com suas necessidades. Uma delas é a reencarnação. A determinar que vivamos múltiplas existências na carne, quais alunos internados num educandário periodicamente, para aprendizado específico. O conhecimento reencarnatório nos permite desvendar os intricados problemas do destino. Deus sabe o que faz quando alguém retorna à espiritualidade em plena floração infantil. Há suicidas que reencarnam para a breve jornada. Sua frustração após longos e trabalhosos preparativos para o mergulho na carne os ajudará a valorizar a existência humana e a superar a tendência de fugir de seus problemas com o auto-aniquilamento. Ao mesmo tempo, o contato com a matéria representará um benéfico tratamento para os desajustes perispirituais provocados pelo treslocado gesto. Crianças portadoras de problemas congênitos que culminam com a desencarnação enquadram-se perfeitamente nessa condição. Puderão, se oportuno, reencarnar novamente na mesma família, passado algum tempo, em melhores condições de saúde e com mais ampla disposição para enfrentar as provações da terra. Não raro, o filho que nasce após a morte de um irmão revela idêntico padrão de comportamento com as mesmas reações e tendências. É igualzinho meu irmão que faleceu, comenta os familiares. Igualzinho não. É ele próprio de retorno para um novo aprendizado. Há também espíritos evoluídos que reencarnam com o propósito de despertar impulsos de espiritualidade em velhos afeiçoados, seus pais e irmãos, ajudando-os a superar o imediatismo da vida terrestre. Situam-se por crianças adoráveis em faça de sua posição evolutiva, extremamente simpáticos, inteligentes e amorosas. Os pais consagram-lhes extremado afeto, elegendo-as como principal motivação existencial. Sua desencarnação deixa-os perplexos, traumatizados. Todavia, na medida em que emergem da lacidão e do desespero, experimentam o abençoado desencanto das futilidades humanas e sentem o despertar de insuspeitada vocação para a religiosidade, no que são estimulados pelos próprios filhos, que, invisíveis ao seu olhar, falam-lhes na intimidade do coração, na sintonia da saudade. Os que se debruçam sobre o esquife de uma criança muito amada, compreenderão um dia que a separação de hoje faz parte de um programa de maturação espiritual que lhes ensejará uma união mais íntima, uma felicidade mais ampla e duradoura no glorioso reencontro que inelutavelmente ocorrerá. Texto do Médio Espírita, Orador Espírita, Richard Simonetti. Muita paz.